O Departamento de Zootecnia da USP em Pirassununga, precursor da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, celebra em 2022 30 anos de fundação e para celebrar a data, reuniu amigos, discentes e docentes em uma concorrida celebração aqui, no prédio central do campus USP Pirassununga. Ao celebrar os primeiros 30 anos de atividades, a chefia do departamento sinaliza quais devem ser os temas centrais do trabalho desenvolvido por aqui nos próximos anos. Nós temos uma população mundial que está crescendo e esperamos que a renda dessa população também cresça e com isso a demanda por alimentos deve aumentar no futuro. E o desafio nosso é realmente produzir alimento de qualidade para essa população, crescendo, com renda maior e que demanda de produtos de qualidade. Então o curso de Zootecnia aqui da FZEA e o Departamento de Zootecnia tem esse grande desafio agora para os próximos anos. Nós tivemos um forte crescimento na parte da agricultura no Brasil nos últimos 30 anos. Eu sou formado na Exalc, eu lembro que a minha turma tinha o desafio de aumentar a nossa produção para atingir os 100 milhões de toneladas de grãos no ano. Naquele momento parecia algo impossível porque nós vínhamos há décadas tentando chegar nesse patamar e não conseguíamos. Hoje estamos chegando a 300 milhões de toneladas. A mesma coisa passa-se agora com o Zootecnia, com a produção de produtos de origem animal. Então nós temos um desafio de aumentar a produção, somos cobrados por aspectos ambientais de ocupar uma grande área e por isso nós temos que intensificar o uso das nossas áreas. Então acho que o desafio nosso é esse, aprender que nós evoluímos muito já nesse tempo, mas que temos muito a evoluir ainda. A universidade tem um papel primordial na geração de conhecimento e essa geração de conhecimento vai ocorrer através da administração de conteúdo nas salas de aulas, mas também através das pesquisas. E a partir do momento que nós desenvolvemos as pesquisas, essas pesquisas são divulgadas e aplicadas na sociedade. Então nós temos um compromisso muito grande com o desenvolvimento e com a inovação. Essas são palavras-chave que nós não podemos esquecer dentro da formação dos alunos que hoje são alunos da Universidade de São Paulo. Em tempos de profundas transformações, gestores, docentes e pesquisadores sinalizam os grandes desafios para a manutenção do projeto educacional e científico, não só do departamento, mas também da faculdade e da USP como um todo. Nos 30 anos da FZEA, a gente tem a grande preocupação que é um departamento que completa 30 anos. E com 30 anos, muitas aposentadorias, principalmente de quadro de docentes e funcionários. E temos aqui na faculdade o único curso de zootecnia da Universidade de São Paulo. Então é o único curso que representa a Universidade de São Paulo na área das ciências animais, da zootecnia animal. E com isso a gente tem essa obrigação de manter essa qualidade desse curso, que é um curso paulista, agregado com outros cursos das Unesp, que vamos trabalhar para um crescimento, continuar esse crescimento e evolução. Como eu disse, ter um curso de zootecnia, um programa de pós-graduação, mestrado e doutorado que envolve a nutrição animal e que ele deve continuar por mais anos nesse desenvolvimento e tornar um pólo, um celeiro de conhecimento gerado para as ciências animais do país aqui, que já acontece nos inúmeros anos que se passaram aqui. Quando a gente para para pensar, várias pessoas que tiveram nesse departamento aqui e as suas ações que refletiram na produção animal. Tenho muito orgulho de estar na USP e na FZEA, que hoje está completando 30 anos, né, esse ano, e dos quais eu fiquei 21 anos como professora. Me aposentei há bem pouco tempo, mas tive uma grande participação como diretora, como chefe de departamento e outras funções administrativas. E o departamento de zootecnia deve se orgulhar, porque é o departamento, a célula mãe, como a gente chama, e onde tudo se iniciou com o departamento, e a gente vê uma contribuição muito grande para a faculdade em si. A CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL